Boa tarde, eu sou uma casa em um museu. Olá, meu nome é Valerio. Olá, meu nome é América Carvalho e quero te apresentar a inteligência e beleza de uma mulher campotina do Foro dos Fãs. Eu sou uma empresa em Cabo Verde para morar em uma antepoligade e é um incrível prazer ter um Cabo Verde. Boa tarde, meu nome é Yolanda. Eu sou uma pessoa que me conhece, uma cultura, um cabelo, um coração. Então, eu sou um time no dia. Time no amor. Pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri